Bom, boa tarde, vamos dar sequência aqui, nosso próximo palestrante está aqui, o Guilherme Tisca, da UFPR. Guilherme, prazer, muito obrigada por você estar aqui no nosso evento de jovens pesquisadores em ADP e matemática aplicada. Então, está com você aí a sua apresentação. Prazer é o meu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse trabalho, que é o trabalho mais recente que eu fiz na pesquisa de doutorado. Eu termino o doutorado ano que vem e esse trabalho foi feito junto com o meu orientador, o doutor Igirio Joquendo, e com a minha co-orientadora, a Maria Estudir. Bom, nesse trabalho a gente tentou estudar um pouco da influência do termo de inércia rotacional em um sistema de placas acopladas. Então, eu já explico direitinho o que cada termo desse enunciado significa, mas antes eu vou guiar um pouquinho como será a palestra pra hoje. Então, primeiramente, eu vou fazer uma introdução ao sistema que eu vou trabalhar, vou definir quem são esses termos, explicar um pouquinho cada um deles, fazer uma pesquisa na literatura, mostrar alguns artigos que já tem publicado nessa área, e depois apresentar o meu sistema, em seguida trabalhar com a boa colocação dele, a estabilidade, tem casos de estabilidade exponencial e estabilidade polinomial pra esse problema, e falar da optimalidade. Todos os resultados que a gente obteve para as taxas polinomiais, eles são, de fato, ótimos. E, por fim, apresentar uma análise dos resultados, uma comparação com outros sistemas. Bom, só pra explicar um pouquinho o que é uma equação de placas, alguns termos aqui, quem é essa inércia rotacional. Bom, esses primeiros termos que aparecem aqui, que estão ligados, é o que a gente chama, geralmente, de equação de placas, então, o termo da derivada segunda em relação ao tempo, e o bilaplaceno de U. Esse terminho que está bem no meio ali, é o que a gente chama de inércia rotacional, é esse que a gente quer estudar um pouquinho, o que ele está fazendo no decaimento de alguns sistemas. E esse termo aqui do cantinho é o nosso termo dissipativo, tá? E vale ressaltar aqui que a gente vai considerar também no nosso trabalho, que essa dissipação aqui é fracionária, tá? Esse θ aqui, ele pode variar entre 0 e 1. E esse núcleo aqui, geralmente, é colocado como núcleo exponencial, a gente também vai considerar isso, mas existe também muitos trabalhos que trabalham, que fazem essa dissipação aqui com núcleos polinomiais, ou tentam estender para uma classe maior de núcleos aqui. Então, indo lá, fazendo uma pesquisa aí na literatura, a gente tem aquela mesma equação do slide anterior, onde o IG de Yamaria estudaram esse sistema aqui, e para esse sistema aqui, eles obtiveram taxas de decaimento polinomial, quando esse expoente θ aqui é estritamente menor que 1, e essa taxa t elevado a menos 1 sobre 4 menos 4θ, e quando esse θ é igual a 1, eles obtiveram decaimento exponencial. Indo num sentido um pouco contrário agora, tirando esse termo de rotacional, esse termo de inércia rotacional, a gente tem essa equação aqui, já numa formulação abstrata, que se a aplicação dessa equação é trocar esse operador A, por exemplo, pelo menos laplaciano, ou pelo operador bilaplaciano, a gente tem a equação de placas aqui, e em relação a essa equação aqui, a gente tem, eu cito dois trabalhos, o primeiro aqui do Rivera e da Maria Naso, que estudaram esse sistema aqui, com a potência fracionária também, para θ estritamente menor que 1. Nesse trabalho eles obtiveram esse decaimento polinomial aqui, t elevado a menos 1 sobre 2 menos 2θ. E o trabalho de baixo aqui do Alabaú, ele trabalha com esse sistema também, e obtém essa, estuda essa equação quando θ é igual a 1, e nesse trabalho ele obteve aqui o decaimento exponencial. Existem vários outros trabalhos também que estudam esse tipo de sistemas, onde aqui pode ser operadores diferentes, não necessariamente o A e o A aqui, ou não operadores não posicionários também, mas esse é um trabalho interessante que está no caminho do que eu vou apresentar aqui a pouco. E indo nos trabalhos com sistemas acoplados, eu coloquei essa equação aqui de uma forma mais geral possível, onde tem operadores abstratos aqui diferentes, e a gente tem duas equações sendo acopladas aqui pelo deslocamento, então a gente tem aqui a equação de cima liga com o de baixo, através desse termo BtUV de T, e vice-versa aqui de baixo com esse termo BtUV de T. Então, o trabalho do Almeida e Santos aqui, ele estudou esse sistema aqui, na verdade é uma versão um pouco não tão geral assim, e ele obteve que esse sistema não decai exponencialmente, apesar de essa parte aqui de cima ter um decaimento exponencial, quando a gente acopla ele perde o decaimento exponencial, e o GSM embaixo aqui também estudou esse sistema, nessa versão que está aqui, óbvio que esses operadores aqui têm que satisfazer algumas outras condições, mas ambos obtiveram essa taxa polinomial aqui, T elevado a menos 1. Não necessariamente é ótimo, mas foi o que eles obtiveram. Então, quando a gente acopla, a gente já perde a estabilidade exponencial desse sistema aqui, e também alguns trabalhos estudam com o termo de rotacional. Mas, queria citar um trabalho bem importante nessa área, com termos rotacionais aqui, que é o trabalho do Tebow e seus colaboradores aqui, que eles estudaram esses dois sistemas acoplados aqui. Note que nesse sistema não tem mais o termo de memória, então aqui em cima, no primeiro sistema, a gente tem uma equação de placas acoplado com uma equação de ondas, e a dissipação é feita por um termo friccional, e aparece o termo de rotacional. A equação aqui de baixo também tem uma equação de placas aqui em cima, e embaixo uma equação de ondas, mas o termo dissipativo, o termo friccional, está aqui na equação de baixo. Então, essas equações aqui, elas são bem semelhantes, a única diferença entre elas é, de fato, onde a gente coloca a dissipação, e se a gente pensar um pouquinho, há de acreditar que esses dois sistemas têm a mesma taxa de decaimento, o que, de fato, não é verdade, porque nesse trabalho eles obtiveram que o sistema de cima, onde, quando tem a equação, o termo de inércia rotacional e o termo dissipativo na mesma equação, eles obtiveram uma taxa t elevado a menos um oitavo, e quando a gente separa o termo de rotacional numa das equações e o termo de fricção na outra, eles obtiveram uma taxa um pouco melhor t elevado a menos um sexto. Então, analisando esses últimos trabalhos, a gente pretende fazer algo parecido para essa equação aqui, que é a equação que a gente vai estudar nesse trabalho, na apresentação de hoje, que é uma equação de ondas, perdão, uma equação de placas, onde a primeira aqui tem o termo de inércia rotacional, a segunda não. Aqui, ambas têm o termo de memória, uma dissipação de memória tanto na equação de baixo quanto na de cima, mas a gente também permite que um desses termos de memória aqui possa zerar. Ou seja, a gente vai estudar os três casos, quando há dissipação de memória tanto na primeiro problema quanto no segundo problema, e a gente também vai estudar quando há dissipação apenas na primeira equação e quando há dissipação apenas na segunda equação. Então, todos esses três casos serão considerados aqui, e a gente vai analisar também o que ocorre com esses poentes θ1 e θ2, que são diferentes para cada uma das equações. Aqui a gente tem os dados iniciais, são os dados comuns, o problema de Richelieu, condições na fronteira aqui, os dados iniciais, tem os dados iniciais para as memórias também, que já teve vários trabalhos aqui que consideraram o termo de memória e não é novidade, então, esses dados iniciais aqui. E as condições do núcleo, que a gente vai considerar para o problema, caso um ou os dois apareçam, são essas aqui. A gente tem essa condição da integral, esse valor aqui que aparece, eu já explico por que tem que ser esse carinha aqui, o β1 é um coeficiente da equação, e esse α1 é o primeiro alto valor do operador menos laplaciana, que parece algo bem parecido, envolve o θ, e a gente tem aquela condição que geralmente aparece nesse tipo de trabalho, que é a equação que diz que o núcleo apresenta um decaimento exponencial, dado por essa desigualdade aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer também é transformar esse sistema numa versão abstrata para facilitar um pouco as contas e também generalizar um pouco o problema, que a gente vai trocar o operador menos laplaciana do sistema por um operador abstrato A. No caso do operador menos laplaciana, a gente teria que o domínio de A é esse espaço aqui. Então, a equação com essa mudança aqui fica nesse formato aqui, os dados iniciais são esses aqui, não precisa mais daqueles dados de compatibilidade, porque dados de compatibilidade com a fronteira, os dados de Lichler, porque já está introduzido no domínio do operador A. Então, aqui a gente faz uma mudança que é bem comum nas equações com memória, quando a gente tenta trabalhar no formato de semigrupos, que é introduzir essas duas novas variáveis para transformar o sistema no sistema autônomo. Então, aqui a gente considera o eta1 para a primeira memória, o eta2 para a segunda memória, e com essas novas mudanças aqui, a gente tem esse novo termo aqui que deveria aparecer na equação, que eu vou resumir por um operador A1. E aquela condição que eu falei sobre a integral do núcleo nos diz que esse operador A1 é equivalente ao A, então ele é basicamente o operador A. Assim ocorre com o operador A2, equivalente no sentido de normas. As normas definidas nesses espaços A1, A2 aqui são equivalentes às normas definidas pelo operador A. Então, fazendo essa mudança de variável, a gente introduz, se não me engano, em segunda-feira teve um trabalho que introduziu esse sistema e mostrou mais ou menos como é feito as contas para aparecer essas duas equações aqui. E a gente tem agora um sistema com quatro funções e quatro equações. A equação para eta1 e eta2 aqui. Então, esse sistema aqui é equivalente ao anterior, por sua vez, é equivalente àquele original que eu mencionei, o não abstrato. Então, o que a gente faz? A gente transforma aquele problema no problema de Cauchy, como é comum em semigrupos, quem está habituado, isso aqui é um trabalho bem comum. E o operador B, quando a gente faz essa transformação, vai ter essa cara aqui, que sai diretamente do sistema ali de trás. E, feito isso, a gente define o espaço de fase. Esses x1 que aparecem aqui, x1, x0, são os espaços, os domínios das potências fracionárias. No caso, esse x0 aqui seria o domínio do A0. No caso, com a aplicação do Laplaciano, seria o próprio L2. E aqui, então, a gente tem o espaço para a memória, que é o espaço com peso, o L2 com peso G aqui, definido com esse produto interno. E aqui é importante dar a norma que a gente trabalha nesse espaço. Porque quando a gente tenta obter algumas estimativas, as taxas de decaimento, é dela que a gente está falando. Então, aqui a gente tem todos esses termos aqui aparecendo para completar a norma. E essa norma também é dada por um produto interno, produto interno que origina essa norma aqui. Não coloquei expressão no produto interno, porque fica uma expressão muito grande, mas depois, quando a gente tentar fazer alguma estimativa, todos esses termos aqui devem ser estimados. Então, tendo essas caracterizações ali do espaço de fase, a gente define esse domínio, que geralmente é definido como o conjunto dos usos nos espaços de fase. quando a gente aplica o BU, também continua no espaço de fase. A gente consegue essa caracterização aqui para essa condição BU pertencer a X. E aqui, aparecem esses domínios aqui desse espaço, dessa derivada em relação a S, que a gente pode pensar como se fosse uma distribuição, que é esse carinha aqui. Então, já indo direto para a boa colocação do sistema, então a gente tem esse problema de Cochi, que resume todo o nosso sistema lá de trás, e para esse sistema aqui a gente consegue provar que esse operador é densamente definido, ele é dissipativo, e a gente prova que o zero está no resolvente de B. Feito isso, a gente consegue, com esse teorema aqui, provar que este B aqui é de fato gerador de um semigrupo de contrações, um C0 semigrupo no espaço de fase. E esse teorema aqui é basicamente uma variante do teorema de Lumer-Phillips, o famoso teorema de Lumer-Phillips da teoria do semigrupo. Eu não vou fazer as contas aqui, não é a parte difícil do trabalho provar esse teorema aqui, só vou justificar mesmo que B é dissipativo. Aqui, para verificar que B é dissipativo, quando a gente calcula o produto interno de BU por U, a gente obtém de fato, dado aquele espaço de fase, aquele produto interno, sobra apenas esses dois termos aqui, e como esses dois termos aqui apresentam essa derivada em relação a G1 e a G2, um desses dois termos deve aparecer no sistema, porque uma das duas memórias tem que aparecer, ou no caso as duas, esses termos aqui são menores ou iguais a zero, então o nosso sistema de fato é um sistema dissipativo. Feito isso, provando aquele teorema que B é o gerador de um semigrupo, a gente consegue a existência e unicidade de solução, a boa colocação desse sistema aqui, eu coloquei a versão abstrata. Então, se o dado inicial está em X, a gente consegue uma única solução nesse espaço aqui, um pouco menos regular. Agora, se a gente escolher um dado inicial que está no domínio do operador B, um dado inicial mais regular, a gente consegue uma solução apenas um pouquinho mais regular aqui. Então, com esse teorema aqui, a gente prova que de fato esse sistema, que não apareceu na literatura ainda, tem uma única solução e é isso. Agora, indo para a parte principal do trabalho, que é a parte da estabilidade, eu gostaria só de enunciar esses dois teoremas aqui, o teorema de Gerhardt ou o teorema de Pruss, para a estabilidade exponencial, que ele diz o seguinte, se a gente tem que B é o gerador de um C0 semigrupo de constrações, que é o nosso caso, então o semigrupo é exponencialmente estável se somente se o eixo imaginário está no resolvente e essa condição aqui desse limite superior é satisfeita. então provar, a gente vai utilizar esse teorema para provar que o semigrupo nosso é exponencialmente estável por sua vez as soluções, a gente vai ter que verificar essa condição e verificar que o eixo imaginário está no resolvente. O problema de fato está em verificar essa condição aqui, que é um pouco complicada. E aproveitando aqui também, vou falar sobre o teorema de Boryshev e Tomilov, para a estabilidade polinomial. Então, sobre as mesmas condições do teorema de cima, a gente também precisa que o eixo imaginário está no resolvente, a gente tem que o semigrupo decai polinomialmente, significa dizer essa expressão aqui de baixo, e note que aqui esses dados iniciais são regulares, isso é uma exigência do teorema de Boryshev e Tomilov. Então, essa taxa de decaimento polinomial que aparece aqui, é verdade se a gente provar, se somente se, a gente provar essa condição aqui, que é uma condição bem parecida com o teorema de cima, mas com o λ elevado a menos σ, e esse σ aqui se relaciona com a taxa de decaimento. Então, tendo em vista esses dois resultados aqui, para que a gente possa provar obter alguma taxa de decaimento para o nosso sistema, a gente tem que analisar essa condição aqui. Para fazer isso, então, a gente pensa um pouquinho no sistema dessa forma, a gente tenta provar que é menor ou igual que uma constante, se isso é verdade, então isso aqui de cima também, ou a gente tenta verificar algo mais genérico, tira a norma de operador aqui e reescreve um sisteminha aqui, um sisteminha resolvente, e tenta verificar essa última condição aqui do canto. Então, verificando essa última condição aqui, a gente tem de fato esse teorema verdadeiro e provando que o eixo imaginário está no resolvente, a gente pode aplicar os teoremas ali do slide anterior, tá? E, então, a gente tem que trabalhar um pouquinho com esse sistema aqui, tá? Então, trabalhar com esse sistema é trabalhar com todo esse sistema aqui. E aqui eu reforço o seguinte, né? A gente pode ter que uma dessas memórias pode desaparecer, tá? A gente pode estar considerando também o caso em que a primeira memória ou a segunda memória possa não aparecer no sistema. Caso isso aconteça, uma dessas duas equações aqui pode aparecer, tá? Desaparecer do sistema também. Então, a ideia principal para obter aquela estimativa do slide anterior é tentar obter uma estimativa para essa expressão aqui de baixo, que a gente tem de novo a norma de U, todos os termos da norma de U aparecendo aqui, e a gente tem que estimar todos esses termos para uma expressão como essa aqui. Se a gente conseguir fazer isso, então, tudo certo. O problema é que são muitas contas e não é um trabalho tão simples, tá? E vou tentar explicar onde está a dificuldade, a parte que é fácil aqui, não vou fazer todos os casos, depois a gente vai verificar que vai ter vários casos, então só vou dar uma ideia por cima do que é feito, tá? Então, esses dois termos de memória aqui que aparecem, eles são os termos, assim, dissipativos, então com ele a gente não tem problema em trabalhar, tá? De fato, a gente consegue aqui rapidamente obter uma expressão igual àquela do slide anterior para esses dois termos. E aí, se a gente analisar de volta a equação, tá? A gente tem aqui esse U pontinho, só reforçando também que esse U pontinho é só uma anotação, tá? Não tem nada a ver com derivada aqui, é só um elemento qualquer. Então, esse U pontinho se relaciona numa equação com o ETA1, V pontinho com uma equação com o ETA2. Então, se essas equações estão presentes, a gente consegue estimar através dessa estimativa que a gente obteve aqui para ETA1 e ETA2, algo para U pontinho e V pontinho, tá? Que é dado por esses dois lemas aqui. Então, se a primeira memória é presente, a gente garante que essa equação, essa primeira equação aqui, ela está no sistema e a gente consegue essas taxas aqui para o pontinho, tá? Note que é com ETA1, depois a gente tem que obter novas taxas aqui e usar uma espécie de interpolação, desigualdade de interpolação para trazer o carinha da norma aqui que a gente precisa para a meio de um pontinho, tá? E se a segunda memória é presente, então a gente consegue uma coisa similar aqui para ver pontinho e V, tá? Então, se as duas memórias estão presentes, a gente já tem boa parte do trabalho feito aqui, tá? Então, a gente tem o meio trabalho encaminhado, agora se uma das memórias não está presente, aí vem o problema, tá? Porque a gente precisa através do acoplamento levar essa dissipação para outra variável, tá? Então, dizer que a primeira memória aqui não está presente, então esse G1 desaparece, tá? Esse núcleo de memória aqui, significa dizer que a segunda equação tem dissipação, então essa última equação que está aqui existe no sistema e essa penúltima não, tá? Então, para estimar U e o pontinho, a gente precisa tentar utilizar esse acoplamento para tentar obter alguma relação para U, para a equação de cima, tá? Que não tem dissipação. Então, isso é feito através dessa estimativa aqui, tá? Esses valores que aparecem aqui, eles foram tomados com bastante cuidado, tá? E mesmo a partir daqui, são muitas contas que a gente precisa fazer, são páginas e páginas, mas a gente consegue através dessa expressão passar a dissipação de uma variável para a outra, tá? Se a gente está com dificuldade de estimar U e tem uma estimativa para V, daqui que a gente consegue fazer essa passagem, tá? Então, feito todo esse trabalho, o que a gente conseguiu foi o seguinte, essa equação de cima aqui, ela tem sim um decaimento exponencial apenas se as duas memórias estão presentes e esses expoentes que aparecem são ambos iguais a 1. Então, apenas nesse caso que a gente obtém a estabilidade exponencial, se o θ1 e o θ2 é igual a 1 e as duas memórias estão presentes. Então, o semigrupo decai exponencialmente, que é o melhor caso que a gente pode conseguir. Já para os outros casos, quando, por exemplo, os θs que aparecem lá não são 1 ou uma das memórias não aparece, a gente tem decaimentos polinomiais, tá? Então, em vista do teorema de Boricávitomilov, a gente consegue provar o seguinte, a taxa é 2 menos 2 θ0, esse θ0 depende do θ1 e θ2, é a taxa ótima se ambas as memórias estão presentes e ao menos um dos expoentes θ1 e θ2 é estritamente menor que 1, tá? E esse θ0 é dado pelo mínimo entre θ2 e 2 θ1 menos 1. Então, só explicando um pouquinho o que significa esse resultado, é o seguinte, se o θ2 é o mínimo dessa expressão aqui, então a gente tem a taxa t elevado a menos 1 sobre 2 menos 2 θ2. Caso o contrário, caso o 2 θ1 menos 1 é o mínimo, é o θ0 aqui, se a gente fizer um pouquinho de conta, vai chegar aqui em 4 menos 4 θ1, que é a taxa ótima neste caso, tá? Então, se as duas memórias estão presentes, a gente tem essa taxa ótima aqui. No caso contrário, se apenas a primeira memória está presente, ou seja, o núcleo G2 aqui zera, a gente tem a taxa 8 menos 2 θ1. Então, por exemplo, se apenas a primeira memória está presente e o θ1 é igual a 1, a gente tem aqui a taxa t elevado a menos 1 sexto, tá? E se a segunda memória está presente, a gente tem essa taxa aqui. Ou seja, se o G1, o núcleo G1 zera e o G2 não, a gente tem a taxa t elevado a menos 1 sobre 12 menos 4 θ2. Então, só fazendo uma análise rápida aqui, se o θ2 é 1, a gente tem a taxa t elevado a menos 1 oitavo, que é diferente da de cima. Então, assim como naquele trabalho, a gente obtém taxas diferentes aqui, dependentes de onde a gente coloca a dissipação. Então, só aqui para finalizar essa parte, eu vou falar, citar um pouquinho da ideia da optimalidade, tá? Que a ideia é uma espécie, criar uma sequência de soluções particulares que contradizem o teorema de Borischar e Vittomilov. Contradizer o teorema de Borischar e Vittomilov está um pouquinho introduzido nesse lema, tá? Que é verificar essa condição aqui de baixo, tá? Tentar uma sequência de λn, a gente prova que de fato aquelas taxas obtidas, a gente faz a conta para cada um dos casos e obtém que de fato essa solução é ótima. Então, não vou entrar em tantos detalhes aqui, vou entrar um pouquinho na aplicação para que a gente possa entender um pouquinho esses resultados, tá? Aqui eu trouxe um sistema que é parecido com o que vocês acabaram de ver, tá? Nessa palestra, só que eu introduzi também o termo de rotacional na segunda equação, tá? E aqui, obviamente, eu permito que esses coeficientes γ1 e γ2 aqui do termo de rotacional possa se anular, tá? A gente pode eliminar um dos dois termos rotacionais aqui, assim como a gente pode eliminar uma das memórias aqui, tá? E são muitos casos, é bem complexo quando a gente vai tentar estudar o decaimento desse tipo de sistema, porque a gente tem vários tópicos que interferem na taxa de decaimento que a gente pode obter. Por exemplo, o primeiro deles que pode atrapalhar na taxa de decaimento é o tipo de núcleo que a gente considera em cada um dos casos aqui, tá? Muitos trabalhos obtêm que quando é polinomial, também decai polinomial, quando exponencial decai exponencial. Neste caso aqui não tem trabalhos nesse sentido, tá? Para sistemas acoplados, esses trabalhos são mais nos sistemas desacoplados. E o que também a gente acabou de ver que interfere na taxa de decaimento é os expoentes θ1 e θ2, né? E algo que não apareceu aqui, mas aparece quando vai trabalhar em equações da onda, por exemplo, em outras equações, até no simpósio de equações diferenciais parciais do Paraná em 2019, eu acho. Eu apresentei um trabalho parecido com esse, com uma das memórias só, e lá a gente pôde ver que esses termos aqui, a diferença das velocidades de propagação da onda, e esse termo que depende do rotacional aqui, eles interferem de fato no decaimento das soluções. Nesse trabalho que a gente zerou uma das, eliminou uma das termos de inércia rotacional aqui, não teve influência, tá? Então, mas em geral, esses termos também podem influenciar no decaimento. Para a gente fazer uma análise com o nosso resultado, para não ficar tão complicado assim, eu vou aqui normalizar alguns termos, tá? Então, aqui eu vou tirar umas constantes e vou deixar só a constante aqui para os termos de inércia rotacional para que eu possa eliminá-los e os termos de memória também, tá? Então, para finalizar, o que a gente obtém de análise é o seguinte, ah, só lembrando aqui que o termo de memória eu também normalizei para θ igual a 1, tá? Então, aqui não aparece mais o θ, está normalizado. Então, o que eu pude coletar na literatura e juntar com esse trabalho, o trabalho antigo que eu fiz é o seguinte, aqui quando não tem o termo de rotacional, tem apenas o termo de memória e duas equações de placas acopladas, eu tenho essa taxa de decaimento. Se eu tenho duas memórias e um termo de rotacional, que foi o que a gente acabou de ver, como essas memórias, os expoentes são iguais a 1, a gente tem um decaimento exponencial. Se a memória e o termo de inércia rotacional estão em equações diferentes, a gente tem a taxa t elevado a menos 1 oitavo. Se o termo de rotacional e de memória estão na mesma equação, a gente tem o termo decaimento t elevado a menos 1 sexto, um pouco mais rápido. E, comparando com o último trabalho, se a gente tiver rotacional nas duas equações e apenas uma memória, aí aquilo que eu comentei agora há pouco influencia, que é aquela se o gama 1, se esse carinha aqui que aparece na frente do termo de rotacional é igual ou não. Se eles são diferentes, a gente tem a mesma taxa aqui de quando rotacionar a memória estão em equações diferentes, e caso eles sejam iguais, a gente tem a taxa t elevado a menos 1 sexto, que é a mesma taxa de quando o rotacional e a memória estão nas mesmas equações. Então, isso é uma curiosidade, uma coincidência aqui interessante. e só para finalizar, então, se a gente tiver rotacional nas duas e memória nas duas, memória com expoente igual a 1, a gente também tem o taxa de caimento exponencial, que são bem fortes aqui as propriedades simpativas. Então, é esse o trabalho, essa análise que a gente fez. E só para finalizar aqui com mais algumas referências, eu cito o livro de semigrupos aqui, que é um livro clássico do Liu, aí o trabalho do Gerhardt, do Boryshev Tomilov, os teoremas aqui de decaimento, e aqui alguns artigos que eu citei lá no começo. Muito obrigado a todos. Obrigada, Guilherme, muito obrigada pela apresentação, excelente apresentação. Então, vamos abrir aí o microfone, o Juan deve estar abrindo o microfone de todos e todas, quem quiser fazer perguntas, por favor, o áudio está liberado. Fiquem à vontade. Posso fazer algumas perguntas? Claro, Eduardo. Está perguntando. Primeiramente, Guilherme, parabéns pela análise, ficou muito legal a sua análise do rotacional com respeito à memória, né? Algumas perguntas no sentido, primeiro físico, depois matemático, tá? Deixo físico. deixa eu perguntar uma coisa, Eduardo, antes disso. Seria bom quando a gente fizesse certas perguntas a gente se apresentasse, né? Desculpa, desculpa, me perdoa, me perdoa, professora. Você pode ajudar aqui que às vezes a gente é só assim, É que, como eu apresentei na segunda-feira, a primeira palestra também, eu acho que o Guilherme também acompanhou, então peço desculpa. Eu que peço, então, mas por favor. no sentido físico que eu falo assim, que quando a gente faz uma modelagem do problema com memória, com essa condição aí de Boltzmann, via Boltzmann, a gente consegue pela lei de Huck, a gente consegue o Laplaciano nos dois. Então, acompanha a memória e acompanha a própria U, então ele não fica com dois teta, fica com teta igual a um, igual você falou no caso exponencial. Só queria saber se faz mais matemático, então, o modelo, não estudo matemático do que... Sim, essa questão de pressionário é mais no sentido matemático. A aplicação física mesmo é para quando a gente tem o teta igual a um, né? Com o teta igual a um, né? Beleza. O segundo, que esse para mim também achei curioso, é na mudança do da Firmus. A hora que você fala que os problemas são equivalentes na hora que você declara o eta, por exemplo. Quando você declara o eta, quando você resolve aquele problema de cox, os dois problemas de cox ali embaixo, ele te retorna um que... o eta em função de U e V, né? O eta 1 em função de U, o eta 2 em função de V. E quando você substitui, você tem que aplicar o A nos dois. Por isso que eu queria saber se realmente dá para mostrar que é equivalente os problemas, mesmo tendo potências distintas. Dá para aplicar. Dá para... Por exemplo, essa mudança de variáveis aqui, né? É uma mudança de variáveis, mudança de variáveis nos operadores, né? Eles são operadores equivalentes, tá? A gente toma até essa condição aqui, né? Para que aqueles operadores ali, a norma de operadores seja equivalente, né? Seja equivalente. Consegue sim mostrar a equivalência. Ah, outra coisa aproveitando. A condição de fronteira que você usou ali do Laplaciano ser zero na fronteira é para ter potência fracionária para você ir para o abstrato, é isso? Porque a condição da normal não vai, né? Não, não. Só com isso eu garanto que quando eu faço essa mudança para o operador abstrato, tem que ele é bem definido, né? Aí fica com as potências tudo junto, né? Isso. Agora uma pergunta matemática. Você falou que se você tiver a memória decaína com aquela desigualdade diferencial e os tetas igual a 1, você tem decaimento exponencial. Isso. Se eu substituir aqui o teta igual a 1 nas duas, eu tenho decaimento exponencial. Isso. Chegou a conseguir a recíproca? Se você tem o decaimento exponencial do semigrupo solução, você consegue mostrar que os tetas são 1 e o... Não. Mas o que eu provo pelo menos é que se não for igual a 1, eu consigo a taxa ótima mesmo a polícia. Consigo melhorar a taxa nominal, né? Isso. Portanto, eu não consigo chegar na exponencial também. Ah, tá. Beleza, né? Beleza. E a última pergunta é se no caso você chegou a estudar memória de 0 a T, memória finita, aquela que você não pode usar semigrupo, tem que partir para o galerico... É, que daí eu não consigo. Isso. Aí foge todo do escopo do semigrupo, né? Seria, acho que um trabalho mesmo, né? É, porque eu queria saber se lá você tem o decaimento com taxa polinomial ou taxa geral que eles chamam, né? Na topologia do espaço de fase, porque com esses teoremos você tem na topologia do domínio, né? O decaimento polinomial. Exato. Lá, como você tem esse 0 T na jogada, você consegue de acordo com a taxa do núcleo, né? Que você fica explorando o núcleo, não fica explorando a variação dos rotacionais igual você fez, né? Não depende das constantes do sistema, depende da taxa do núcleo. Exato. Eu só queria saber se você já tinha visto o decaimento geral, o que os teores influenciam? Nesse tipo de trabalho acoplado, eu vi alguns no sentido não-linear, que eles estudam também, mas aí são com memória infinita, né? 0 T. Mas, com memória infinita, a gente estuda por causa dos semigrupos, né? Não encontrei outros trabalhos, não. Também não tentei. Não é só isso. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Guilherme. De nada. Eu que agradeço. Obrigada, Eduardo, pelas perguntas. Guilherme, nós temos aqui no chat a pergunta do Fred. Parabéns, Guilherme. Vocês pensaram em estudar a classe Jeffrey, né? Ou analisar para o caso de perder caimento exponencial? Não, a gente não chegou a fazer nada além disso. Esse trabalho é bem recente mesmo, foi finalizado há pouco tempo. A gente não fez nada além do que está aqui. A gente não tentou nada. não pensaram, não tem essa proposta. Aí é como no caso de uma proposta, né? Ele perguntou, vocês têm planos? Não. A princípio, não. Não sei se o Egídio tem planos com isso, de estudar a classe Jeffrey. Está bem. Se ele tem algum plano. Escutam? Sim. Ei, gente. A gente não estudou decaimento ou regularidade tipo Jeffrey, né? Por causa de que não se adapta a esse problema, né? Tem outros problemas onde o acoplamento é um pouquinho mais forte e aí se pode falar de regularidade de Jeffrey, né? Neste caso, só se tem decaimentos. Não se fala de regularidade. Não tem um ganho de regularidade, né? Ok. Obrigada, Gi. Prazer. Mais alguma pergunta? Não? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, então, a gente agradece o Guilherme pela excelente palestra. Desejo sucesso aí no seu trabalho. Viu, Guilherme? Muito obrigada. De nada. de nada. Muito obrigada.